Nossa, parece que tá com um pouco de zoom Não sei porquê E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o João Félix E essa venda aí pro Atlético de Madrid Já na novidade, já faz tipo uma semana mais ou menos Um pouco menos Que tá rolando um monte de notícia Falando que o Atlético de Madrid já comprou, já acertou Com o João Félix e tal Então não é nenhuma novidade, esperei um pouco pra trazer esse vídeo Pra ver o que tava acontecendo E agora o Benfica oficializou a proposta do Atlético de Madrid O bicho tá pegando Então bora conversar um pouco com vocês E eu quero que vocês respondam agora nos comentários Eu quero saber a opinião de vocês Se o João Félix vale 126 milhões de euros Que convertendo pra reais vai dar 550 milhões ou 530 milhões de reais Mano, é muito dinheiro Então comenta aí Se vocês acham que o João Félix vale todo esse dinheiro ou não Quero saber a opinião de vocês E é isso que a gente vai conversar aqui no vídeo Será que o João Félix vale 126 milhões de euros Que é igual a 550 milhões de reais Vamos conversar um pouco sobre Deixa eu tirar o fone daqui que tá fazendo barulho Bom, acho que não era novidade pra ninguém Que provavelmente o João Félix ia sair nessa janela de transferência Eu sei que tinha muita gente que tinha essa esperança De ele ficar no Benfica De ele renovar Do Benfica oferecer um salário maior pra ele Não sei De alguma forma Manter o jogador do clube Eu até tinha essa expectativa Pra ver o João Félix mais um ano No campeonato português Não porque eu torço pro Benfica Mas porque eu queria ver ele No campeonato português, né Eu acho que é sempre bem-vindo jogador desse nível Assim Jogando no campeonato Então eu queria que ele ficasse por mais um ano Só pra mim ver como que seria Como que seria a atuação dele É claro que ele não tá nada acertado O Benfica não postou lá no Instagram Sei lá onde No site oficial deles Que já vendeu jogador Nem nada Mas ele já oficializou a proposta Do Atlético de Madrid Que é maior Que a multa recisória Do João Félix Se eu não me engano É 120 milhões de euros O Atlético de Madrid Ele ofereceu 126 milhões Então tipo Então assim Não tem como o Benfica segurar Provavelmente Quase tipo 99% O João Félix Vai acertar aí Com o Atlético de Madrid E o que eu achei Até que uma boa opção, cara Vou conversar com vocês sobre isso Eu achei uma boa Vocês vão entender o porquê Bom, vamos conversar A gente vai conversar aqui Eu abri aqui dois sites O Globo Esporte Que é do Brasil, né Que é bastante famoso Que é da Globo E ele está falando aqui Que o Benfica Recebeu uma oferta Recebeu uma oferta De 126 milhões de euros Pelo atacante João Félix O valor é superior A multa recisória É maior que a multa recisória E o João Félix Só tem 19 anos, mano Mas o Benfica ainda não acertou, tá Eles estão olhando a oferta Tipo, mas já passou a multa recisória Quase certeza que o Benfica Vai acertar Mas ainda não aceitou Calma Caso o negócio concretize Caso o Benfica aceite O Benfica vai levar 120 milhões de euros líquidos Eu acho que 6 milhões Deve ser pra empresário Eu não sei Mas ele vai levar 120 milhões de euros líquidos E ele será O terceiro jogador Mais caro da história Apenas atrás De Neymar E Mbappé, cara O João Félix Vai ser o terceiro jogador Mais caro da história Com 19 anos Meu Deus do céu Aqui, ó Aqui tem o comunicado Eu não sei se vou poder Botar na tela Mas tem o comunicado aqui Eu tô lendo no site Do Globo Esporte Vou tentar botar na descrição Pra vocês darem uma olhada Mas tem o comunicado Falando que recebeu A oferta Aí Do Atlético de Madrid Então já é oficial a oferta Agora sim, tá É oficial agora o negócio E galera Agora eu quero falar com vocês Por que eu acho Que vai ser bom esse negócio Claro que tem várias visões Tem vários ângulos Que a gente pode olhar esse negócio Pro caixa do Benfica Vai ser um ótimo negócio 120 milhões de euros líquidos É muita grana Não sei como que vai ser o pagamento Se vai ser tudo de uma vez Se vai ser dividido Em metade agora Metade depois Três vezes Eu não sei como vai ser o pagamento Mas são 120 milhões Que o Benfica vai receber Do Atlético de Madrid É muito dinheiro E isso é muito bom Pros caixas do Benfica Se tiver que devendo alguma coisa Se tiver que pagar alguma coisa Já quita tudo E ainda provavelmente Vai sobrar dinheiro Pra comprar algum jogador Então assim Pro caixa do Benfica É muito bom Agora pro campo Pro campo de futebol Cara Eu não acho uma boa Pra nenhum clube É bom perder um jogador Como o João Félix É uma jovem promessa Não é aquele craque todo Hoje ainda Ele tem só 19 anos Ele vai melhorar ainda Ele já melhorou Do que ele tava Tipo há um ano atrás Ele já melhorou bastante E vai crescer Ele vai nessa constância De melhorar Então assim Provavelmente Na próxima temporada Ele vai jogar melhor ainda Essa ele já vai melhorar Já jogou bem Então cara Eu não sei se é uma boa Pro campo do Benfica Nenhum clube Vai querer perder um jogador Como o João Félix É claro que é uma promessa ainda Ele vai melhorar Mas não seria bom Perder ele agora Porém com esse dinheiro O Benfica pode contratar alguém Vamos ver o que vai acontecer Que tal o Buffon no gol? Vamos ver Apesar que o Benfica Não precisa de um goleiro agora Quem precisa mais é o Porto Mas é isso Em relação ao Benfica Eu acho isso bom Agora em relação ao jogador Eu acho uma boa ele pra Atlético Porque o Atlético Não é nenhum gigante europeu Assim que você fala Nossa é o Barcelona É o Real Madrid Não é Ainda não é Ainda Já chegou bastante Finais de Champions League E tal Briga ali pela Liga Mais ou menos Sempre fica em segundo Terceiro ali Essa última temporada Jogou melhor que o Real Madrid Então assim Não é nenhum gigante Mas é um time muito grande Que tá sempre disputando Os campeonatos Que ele disputa Tá sempre brigando Pelo título Então não vai ser Aquela pressão toda Como se ele fosse Pro Barcelona Tô dando um exemplo Aqui do Barcelona Mas vai Pode ser pro Real Madrid Não sei Pra qualquer desses times Que são considerados gigantes Que tem tipo Oito Champions Cinco Champions League Então assim Não vai ser essa pressão toda Como se ele fosse Pra um time desses Vai ser um pouco mais tranquilo Porque o Atlético Querendo ou não Não é nenhum gigantão Assim europeu Se eu não me engano Eu não sei se o Atlético Tem Champions League Eu vou dar uma olhada aqui Bom galera Pelo que eu tô vendo aqui O Atlético de Madrid Ele não tem nenhuma Champions League Eu não sei se eu tô vendo certo aqui Mas não é nenhum time Assim gigante de história Assim Eu não tô falando Que o time não é grande hoje Eu tô falando Que o Atlético Não tem uma Champions League Sabe É igual o PSG O PSG é grande hoje Mas não é gigante de história O PSG não tem nenhuma Champions League Eles tem no máximo ali Três Eurocopas Eurocopas não Três UEFA né Mas são É um time que briga hoje em dia É um time grande Então eu acho que seria uma boa Pro João Félix lá O Griezmann acabou de sair do time Então Tá meio que com carência ali De umas posições E o João Félix pode entrar Pode ter chance Pode virar titular Isso seria uma boa pra ele Então por isso que eu falo Dependendo do ângulo É uma boa Essa contratação Esse negócio todo Dependendo do ângulo E aí O que vocês acham Eu quero saber a opinião de vocês Comentem aí Vamos ver o que vai acontecer Nos próximos dias Se vai oficializar a venda mesmo ou não Já oficializou a oferta Vamos ver se vai aceitar Ou não O Benfica Tá conversando Nesse exato momento Mas é isso Então comenta aí Que eu quero saber a opinião de vocês E até o próximo vídeo E tchau E tchau